Música 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 E quero exercer esse processo Deixe eu orar por você Sai do seu lugar e vem até aqui correndo Correndo, correndo Se ajoelha aqui, se ajoelha aqui comigo Vem, toda a igreja, toda Até quem está na galeria Lá nas escadas Vamos assumir um propósito com Deus hoje Para de brincadeira De perca de tempo, de besteira Chocarrice Muita chocarrice Muita perca de tempo Muitos zap, 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 zap O diabo está roubando o teu tempo Olha, olha, olha Olha o desejo do povo Quem vem a esta igreja É meu pastor Luiz É povo que quer mudanças Aqui ninguém está para brincadeira não Até lá fora tem gente se ajoelhando Até do lado de fora tem gente se ajoelhando Meu Deus, o que é isso? Pouca gente está ficando sentada Pouca gente Pouca gente sentada A maioria está tudo 99% está ajoelhada Olha, olha, olha Agora levante as suas duas mãos para os céus Eu quero fazer um pedido a cada jovem Se vocês me amam Me consideram Me estimam Respeitam a minha história Quero fazer um pedido a cada jovem A cada moça A cada rapaz A cada obreiro Meus colegas de ministério Quero fazer um pedido a banda A banda A vocês que tocam E tocam muito lindo Nós vamos tirar 5 minutos agora Para fazer uma oração Mas só vale a oração em línguas estranhas Hoje nós vamos dar de pancada na cara do diabo Porque esse é o único idioma Que Satanás não conhece Mas só vale a oração eu estou em vosso meio eu sou aquele que renova 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 pode orar em línguas pouca gente não está orando Jesus está batizando com o Espírito Santo Jesus está batizando centena de pessoas com o Espírito oh meu Deus oh meu Deus oh Jesus oh Jesus o que é isso? o que é isso? isso é a igreja que eu estou levantando para os últimos dias esta igreja é a igreja dos meus sonhos esta igreja dos meus sonhos oh cheio oh o gemado por um peso oh quão triste eu andei É sentir a mão de Cristo Se coloque de pé Levante as duas mãos Levante as duas mãos para o céu As duas mãos Diga, amado Jesus Amado Jesus Eu sou a igreja Que tu sonhas Que eu seja Igreja renovada Igreja batizada Igreja sarada Igreja ousada Abrace seu irmão agora por cinco minutos E fale em línguas estranhas com ele Desde que encontrei A Cristo E senti seu terno amor Tenho achado paz É vida, glória Pra sempre cantarei Em seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Na escuridão Tocou-me Jesus Jesus Tocou-me De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contrabã Ergulhei de cabeça A bateria Num abismo sem fim Loucura e tristeza Era parte de mim No terrível espinho No pecado Eu pensei Na ponta da vida E a morte Eu pensei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava A escuridão Cante Das carrega Amor Que o Senhor Me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a ver Eu hoje estou bem A construir Mas já em que me dá Só o dia De um poteio Mas já fui temporal Fui barco A merida Fui barco A merida Fui barco A merida Fui barco A merida A merida Fui barco Fui barco Fui barco Hoje eu sou verdade A alma ferida, por essa quebrança que Jesus me foi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir receber minha glória Pois foi Deus quem escreveu a minha história Se o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui, olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desejado E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E pra vergonha dele, olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Eu compreendo muitas coisas que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Que me salvou e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim Que está vivo, acredite e espere Que está vivo, acredite e veja É Jeová quem por mim que eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha glória Pois foi Deus quem escreveu a minha história Pois foi Deus quem escreveu a minha história Que eu tinha morrido Mas a vergonha dele Olha nós aqui Que está vivo, acredite e você tem morrido Que está vivo, acredite e você tem morrido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto